Olá Astro, esta é uma mensagem codificada. Não poderei estar presente, pois estou ocupado cuidando dos meus planos malignos. Assim que essa mensagem terminar, ela se autodestruirá e você será teletransportado para o jogo onde terá que resolver o desafio. E a dica que te darei é, a velocidade é a verdade. A velocidade é a verdade? Autodestruição? Peraí, o que tá acontecendo? Espera só um pouquinho, a gente precisa conversar! O que eu tô fazendo aqui? Pera, olha, sou eu! Eu tô muito estiloso, eu acho que não retrataram a minha beleza exatamente, mas... É um gato então, dá pro gasto! Eles acertaram na cor do carro, olha que carro lindo! Tá, vamos nessa! Olha o tamanho dessa rampa! Uou! O Astro Móvel tá em mais um desafio! Oh, que radical! Hahaha! Me divertindo desse jeito, não tem como eu não querer salvar o Rony! Eu acho que aquele hacker escolheu a pessoa errada pra colocar nessas pistas de corrida! Vamos Astro Móvel! Você tá em mais uma, em uma pista diferente! Oh! Ai, ai, ai! As rodas do Astro Móvel tão bastante desgastadas! Não tô conseguindo fazer uma curvinha dessas! Uou! Olha esse tubão! Vamos nessa! Ah! Uou! Vamos Astro Móvel! Ah, que pulão! Quase bati na antena! Haha! É agora, pessoal! Olha essa rampa! Vai! Uhul! Ei! Uou! Ei, onde é que eu tô? Caramba, eu tô no mundo Minecraft! Tudo quadriculado é sempre Minecraft! E agora, o que que é isso? Onde é que eu tô? Ruínas! Ah, não! Tem um caminho lá! Ah, eu não acredito! Apareceu a missão Mestre do Parkour! Dificuldade média! Droga! Checkpoint! Ai, meu Deus! Eu tenho que fazer um parkour! Galera, você sabe que pode ser muito frustrante! Rony, o seu tempo já está tocando! Você tem 10 minutos para completar esse mapa! Se não conseguir, você morre! Ai, droga! De novo isso! Bom, eu espero que o Astro esteja se dando bem! Porque eu preciso conseguir passar desse parkour! Ah, mais um tubão desses! É, pessoal, vamos nessa! Tá, eu não posso bater nesses obstáculos! Acho que a minha velocidade vai influenciar na velocidade com que eu vou conseguir resgatar o Rony! Eu tenho certeza que o Rony gostaria de estar jogando essa fase comigo! Mas por enquanto, só sou eu e o Astro Móvel! Ah! Uou! Ai, ai, ai! Calma, calma! Bom, eu tô indo super bem! Eu sou quase um piloto profissional! Olha, agora a gente vai super rápido! E vamos nessa! Uou! Ah, olha! Essa queda! Uou! Ai, 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 ai! Boa! A gente consegue, pessoal! Nós vamos salvar o Rony! Ah, olha essa curva! Vai ser das difíceis! Ai, ai, ai! Boa, boa! Foco, Astro! Você tem que ser um piloto bastante confiante! Ah, mais uma rampa! É hora do Astro Móvel virar um Aeromóvel! E vamos nessa! Uou! Boa! Ah, eu adoro esses tubos! Parece que eu errei em querer usar o Astro Móvel da maneira mais radical, mas uou! Caramba, que curva! É, sou um ótimo piloto! Só faltou o capacete de profissional! Segunda volta! É, a gente tá chegando perto do final! E vamos nessa! Uou! Ah, isso é muito fácil pro Astro Driver! Bora, pessoal! Mais uma rampa! Uou! Dá até pra girar o Astro Móvel da cambalhota! É! Hahaha! Pula aqui, pula aqui e vai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Caramba! Ai! Galera, olha só! Ei, um livro! Expedição 1! Da hora! Isso aqui é uma expedição! Alguém já esteve aqui antes! Galera, eu queria pedir pra todos vocês se inscreverem aqui no canal! Droga, caí! Ai, eu perco tempo assim! Se esses forem meus últimos minutos de vida, eu quero que o Astro fique com um canal cheio de inscritos pra ele! Galera, comenta e compartilha! A gente precisa vencer o hacker! Pula, 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 boa! Ai, tá ficando mais difícil! Esse nível aqui tá cada vez mais complicado! Ainda bem que eu tenho muita, muita cautela! E sei exatamente os botões que apertar aqui no Minecraft pra conseguir! Ai! Ai! Ah, não! E agora? Pera! Será que eu consigo? Pulei! Boa, 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 boa! Ué, por que que tem slime aqui, hein? Barril? Outro barril? Nada? Ah, ok! É pra me ensinar que eu consigo pular no slime, não é mesmo? Põe! Olha! Aqui tem outro slime! Ai, um checkpoint! Aqui começa a fase, vai! O Astromóvel não é dos carros mais bonitos, mas ele é um carro que tem muitas virtudes internas! Assim como o Rony! Não é tão bonito, mas ele tem bastante virtude! É, com certeza ele vai adorar esse comentário! Eu vou resgatar ele! Então, vamos nessa! Uou! Vai, Astromóvel! Não, 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 não! Não! Uou! Olha! Uou! Vamos na rampa de novo! Ai, ai, ai! Boa! É, parece que o carro tá amortecendo bastante a queda! Nem a minha nave amortece desse jeito! Bora, pessoal! Bora! Eu tô adorando essa fase! Ai, esses tubos! Ai, ai! Uou! É! Consegui fazer um giro inteiro! Ai, desviou aqui! E boa! E agora? E agora? Vai! Astromóvel! Uou! Mais uma cambalhota! Acho que eu vou errar! Acho que eu vou errar! Ah, boa! É, agora é só seguir em frente, pessoal! Tamo chegando bem perto da última volta! Vai, essa curva difícil de novo! Ai, ai, ai! Bora, bora! Não podemos nos esquecer que essa é uma missão pra salvar o Rony! Bora, bora, bora! É! Olha, tá pegando fogo! Caramba, que arco bonito! Pula aqui, pula aqui! Ah, droga! Eu bati o coco! Não posso ficar batendo o coquinho aqui! Vamos! Pula! Isso! Madeiras, ok! Eu sou experto em madeiras! Inclusive, sempre as corto pra fazer uma fogueira! Marshmallow é muito gostoso! Mas eu prefiro panqueca! Isso não é hora de ficar brincando! Eu preciso ultrapassar esse desafio do hacker! Até porque, se eu não conseguir fazer isso aqui, eu tô ferrado! Pula aqui, vai! Vai! Pula! E agora? Checkpoint! O quê? Eu caí! O quê que eu tô fazendo aqui? Mas eu tinha conseguido o checkpoint! Droga! Mas não foi minha culpa! Os meus botões, às vezes, estão falhando! Isso deve ser uma obra do hacker também! Maldito hacker! Eu vou pegar você! Ok! E agora? Não! Ai, de novo eu cheguei aqui, vai! É só correr! Isso! Não pode pular nesses momentos! Droga! Aquilo ali é uma pegadinha! Eu odeio pegadinha! Checkpoint! Pula! Pula! Ah! Droga! Não é pra cá! E pra onde eu tenho que ir? Vai! Eu acho que eu tenho que subir nessa árvore e pular no slime! É! Eu tenho que chegar lá! Vai ser isso! Eu já entendi! Já identifiquei o caminho! É! Olha! Essa rampa é uma das mais divertidas! Ai! Ai! Droga! Eu perdi o último! Bora, pessoal! Um! Dois! Três! E já! É! Vamos, vamos! Tá bem perto! Falta pouco! Ah! A gente tá indo super bem! Ah! O que tá acontecendo? Astromóvel! O astromóvel tá desgovernado! Ah! Astromóvel, não! Não é pra esse lado! Não! Perdendo o controle? Eu não faço ideia do que aconteceu! Eu só sei que eu preciso finalizar nessa volta! Bora lá! Ele me disse que tinha mais um desafio pra mim! E que eu precisava resolver ele pra conquistar a chave! Esse daqui já me serviu de treino! Olha só o tanto de rampas! Tamo chegando no final, pessoal! Bora lá! É isso! Boa! Ai! Machuquei um pouco o astromóvel! Acho que eu mandei super bem pra minha segunda corrida! Ai! É! Mais um tubo desse! Uou! Eu tenho certeza que o Rony ia gostar desse! Sem dúvida nenhuma! Olha! É agora, pessoal! Vamos lá! Yeah! Hahaha! Uh! Uou! Fiz o giro! Boa! Eu acho que esse é o carro que mais vezes ficou fora do chão! Ai, obstáculos! Esse vai ser fácil de desviar! Astromóvel! Não! Ai! O que tá acontecendo? O astromóvel tá perdendo o controle! Astromóvel! Astromóvel! Pra frente! Pra frente! Ah! Tem alguma coisa errada! Eu tenho certeza que tem a ver com aquele tal de hacker! Nossa! Ele já tá fazendo isso com o meu carro! Se ele tem poder pra isso! Imagina! O que ele pode tá fazendo com o Rony? Bora! Bora! Eu preciso vencer essa corrida logo! Vamos nessa! Uou! Tamo chegando perto do final! Vamos! Astromóvel! Só fazer essa curva! Astromóvel! Não! 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 Ah! De novo! Não! Hahaha! Bora! Bora! Mais um pulinho desse! Boa! Olha o arco de fogo! Bora, pessoal! Eu nunca achei que missões de um vilão tão amedrontador fossem me divertir tanto! Hahaha! É! Velocidade! Uou! Desvia! Isso, Astromóvel! É só seguir em frente! Ih! A gente tá chegando! Oh! Que boa! Conseguimos! Hã? Eu fui jogado pra mais uma pista! Ah! Então bora lá! A única coisa que nos resta é correr! Olha! Essa daqui tem tubos também! E olha! Um dirigível! Ah! Foca na corrida, Astro! Você tem que salvar o Rony! Bora, pessoal! Eu vou tentar ser o mais rápido possível! Ai! Essa daqui também tem rampas! Olha só ali em cima! Ai! Essa parece ser mais difícil do que a outra! Olha! Tá na hora do tubão! Esse daqui é azul agora! Ai! Poderia ser amarelo, né? A melhor cor existente! Bora! Ah! Não! 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 Astro Móvel! Ah! De novo! Para de controlar o meu Astro Móvel! Isso aí! Você tem controle próprio! Bora! Esse daqui também tem obstáculos! Ah! Me parece difícil! Mas vamos nessa! Acelera! Bora! Ai! Ah! Tá! Essa daqui o hacker não teve nenhum envolvimento! Eu fui ruim de direção mesmo! É que não tô acostumado a dirigir carros com essas direções tão antigas! As minhas naves têm piloto automático! E vocês já sabem, né? O meu câmbio é touchscreen! Scream! Nossa! Eu achei que eu ia entrar ali em cima! Ah! É! Agora vai ser radical! Uou! É! É disso que eu tô falando! Adrenalina pros miaus! Tá! Vamos nessa! Parece que agora é hora da rampa! Nossa! Isso vai ser muito divertido! Vai! Vai! Boa! Uou! É! Bora pro tubão! Eu não faço ideia do que pode acontecer nas próximas! O que tá acontecendo? Não! Astromóvel! Para de derrapar! Não! Não! Astromóvel! Caminho errado! Ah! Ele tá mais forte! Ele percebeu! Que eu percebi! Não! Não vai pra aí, Astromóvel! Não! Tá perdendo o controle? É! Tá! Parece que agora que eu destruí o carro, eu retomei o controle! Tá! Foco! Foco na corrida! Eu tenho que salvar o Rony! Bora lá! Ainda bem que ele não me colocou contra outros competidores! Senão ia ser bem mais difícil! Eu não sei o que esse hacker quer! E eu não faço ideia de quais serão os próximos desafios! Mas, eu confesso! Eu já tô um pouco apreensivo! A gente consegue, pessoal! Bom, pessoal! Eu tava pensando aqui, usando toda a minha inteligência! Que talvez o hacker não queira ficar com o Rony durante muito tempo! Eu ouvi dizer que o Rony não toma banho frequentemente! E ele é bastante fedorento! Fora que ele come bastante! E o hacker não vai querer ficar gastando todo o dinheiro dele com comida! É! Eu acho que, na verdade, o verdadeiro vilão do hacker é o Rony! Hahaha! Quando ele escutar isso daqui, ele vai ficar muito bravo! Ai! Tomara que ele não corte minha ração! Hahaha! Agora tá na hora de fazer apenas a papelada! Ah! Maldição! Será que é pra cá mesmo? Eu tô em dúvida! É pra cá? E agora? Ali? É, eu acho que sim, hein? Caramba! Mó complicado, vai! Isso, 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 isso! Checkpoint! Boa! Ok! Agora eu tenho que chegar ali! Ai! Que medo! Se eu cair, eu tenho que refazer tudo! Mó chato! E agora? Como é que eu vou chegar ali? Ai! 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 Ai, caramba! Vai! Se eu cair, já era! Eu vou perder muito mais que 15 minutos! E já era pra minha vidinha! Caramba, galera! Esse aqui vai ser um grande salto de fé! Eu preciso pegar aqui, exatamente, a posição mais perto! E... Pular! Ai, consegui! Eu não acredito! Ai, que dificuldade, velho! Vou arrasto no móvel! Você é ruim, pode até ser velho, feio e lento! Mas eu gosto muito de você! Se o astromóvel falasse, com certeza ele estaria bravo comigo! Não é de novo! Uou! Uou! Boa! É, eu tô ficando bom nisso aqui! Ah, vamos nessa! Hora da rampa radical! Uou! 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 É isso aí! Uou! Boa! E essas rampas são bastante complexas! Eu acho que nem com a minha nave ia ser tão fácil! Ah, vamos nessa! Vai ser fácil! Astromóvel? Astromóvel? Uou! Ai, caramba! Ele tá mexendo na minha direção mesmo! Isso tá me irritando! Ah, pessoal! Eu tô bastante preocupado com o Rony! Apesar de eu estar na última volta! Eu não faço ideia do que o Hacker tá fazendo com ele! Quando eu resgatar o Rony, a gente vai apostar uma corrida em uma rampa dessas! Com certeza eu vou ganhar, porque isso daqui é um treino! E coloca treino nisso! As minhas aulas de direção intergaláctica me ajudarão muito a dominar o astromóvel! Ele é um carro bastante complicado! Ah, esses tubos me lembram buracos de minhoca que eu uso pra atravessar entre as dimensões! Ah, eles só são menos psicóticos e me deixam menos enjoado! Eu tenho certeza que vocês não gostariam de passar por um buraco de minhoca! Não é bom! Bora, bora! Não posso esquecer! Isso é pra salvar o Rony! Astromóvel! Ah, não! Não! Ah! De novo! Olha, ele tá desgovernado! Eu coloco pra direita e ele vira pra esquerda! O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Não! Astromóvel! Ah! Ah, não! Tá, agora tem que dar certo! Ele ainda tá meio sem controle! Eu acho que é aqui, galera! Agora é pular no slime! Eu tô no ponto mais alto! E vai! Pula! Pula! Droga! Vamos lá, galera! Vai! Pula! Pula! Pu! Não! Vamos tentar de novo! Ai! Ai! Caramba! Vai! Ah! Droga! Eu posso ficar pulando no slime que eu não perco vida? Eu perco altura sim! Ai, cada pula importa! Vamos lá, vamos lá! Vai! Pula! Mais um! Mais um! Mais um! Consegui! Boa! Conseguindo controlar um pouco melhor! Pulaça aqui! Ai, vai ser difícil sem o controle! Ah, não! Ah, que... Tá perdendo o controle? Ah, não vai dar pra passar com o astromóvel nessa velocidade! Astromóvel se recomponha! Boa! Rápido a gente tem que salvar o Rony! Essa é a última pista! Realmente não sei o que tá nos aguardando, galera! Mas... Com certeza vai ser um desafio! Mas o desafio agora é com vocês! Comenta aqui embaixo, pessoal! Hashtag sou o miau! E também comenta qual desafio você acha que vai ser o próximo! Se vai envolver carros ou não! Eu espero que não seja algo muito complicado! Bora, bora! Falta pouco, astromóvel! Você foi um guerreiro! Mandou super bem! Pra uma lata vela! É, quer dizer, pro melhor carro do mundo! Bora lá! A gente tá chegando no final! É agora, pessoal! Vamos conquistar mais uma chave! Tá chegando! E... Conseguimos! É! Parece que você conquistou mais uma chave! Astro! É, pode ir passando essa chave pra cá! Acalma esse gatinho amarelo! Eu te entregarei o seu amigo assim que você conquistar as nove chaves! Esse desafio foi mais difícil do que o outro! Espero que esteja preparado para os próximos! Eu vou tá super preparado, tá? Eu não sei se você sabe, mas... Eu sou o astro! Eu tô sempre preparado pro que der e vier! Eu diria pra você preparar um desafio melhor pra mim! Porque com a minha inteligência, eu com certeza vou conseguir superar qualquer um! Você é engraçado! Então, já que você está pedindo, prepare-se! O próximo desafio será impossível! Ah é? Eu vou estar preparado! Pode mandar ver! Bom, pessoal! Se você gostou, não se esquece de dar like e comentar aqui embaixo! Hashtag sou o miau! E não se esqueçam de me mandar dicas pra eu conseguir salvar o Rony! É isso aí! E tchau! Tchau!